É! Porque eu rejeitei a Saul! E quando Deus rejeita, acabou a história. Uma vez que Deus rejeitou, meu irmão, tira a mão de cima, ei, tira o braço de cima! Não fique fazendo reunião pra tentar empurrar a água igual lá dentro, não, sai! Tira a mão porque senão você vai pagar preço, vai entrar no funil também. Vai pagar preço, tira a mão! É rebelde, casa rebelde, terra seca! Deus já deu oportunidade por diversas formas, mas não obedece! É insistente, persistente em pecar, língua solta, é! Onde chega, ele semeia a contenda, ela semeia a contenda, é isso! Deus rejeitou! Deus rejeitou! Não adianta! Ele tá aguardando só um tempo, porque nosso Deus é um orgânimo. É um tempo determinado, a espada vai descer. Não brinque com o rabi da Galileia, com ele não se brinca! Ele é santo! Ele é glorioso! Ele é majestoso! Ele é tremendo! Ele é forte! Então não brinque com o rabi da Galileia!